Informação importante para você, olha só, daqui a exatamente uma semana, começa o prazo para declarar o imposto de renda. Os contribuintes vão ter algumas novidades. Ontem, inclusive, nós já antecipamos algumas delas com o Pedro Talim, que trouxe a informação completinha para você. A principal delas é que o limite de isenção agora é maior, ou seja, menos gente vai ser obrigada a declarar o imposto de renda, olha só. No começo do ano tem IPTU, IPVA e agora tem o imposto de renda. O prazo para declarar é este mês e o dia já está chegando. Inicia-se 15 de março a entrega da declaração do imposto de renda e vai até 31 de maio de 2024. Com isso fecha o período da entrega. O conselheiro lembra que algumas pessoas são isentas e não precisam pagar o tributo federal. Mas, neste ano, também teve uma mudança em relação a isso. Antes, tinham que declarar o imposto as pessoas que ganhavam mais que R$ 28.559,70 no ano. Com a nova lei, o limite máximo de rendimento para isenção é R$ 30.639,90. As alterações não param por aí, porque a restituição da sobra do que foi pago de imposto vai ser um pouquinho mais cedo. Interessante que o prazo termina no dia 31 de maio e já até maio, no mês de corrente de maio, haverá já um pagamento de restituição. Que vai contemplar uma cadeiazinha de prioridades, que são pessoas que têm acima de 60 anos, magistério, doenças graves, quem fez a opção para o PIX. Então, no mês de maio já haverá, ainda não terminou o prazo do imposto em renda e a receita já está pagando a restituição primeiro lote. Tá, então a informação importante, a partir da sexta-feira próxima, então, você já tem que começar a se organizar para isso, né? Se planejar e matar essa tarefinha aí. Mãe!